Cortei o assunto, aí hoje, tá ligado? Tava tretado, aí vai querer responder meus melhores amigos Toda se querendo para mim, né? Ô Ana Mocha, você, né? Toda se querendo para mim, né? Ah, não tô suave, pô Tinha se resolvido, agora quer vir Com graça Não sou babaca de ninguém, nem palhaço O Bequinho tá no chat? Ah, ele deve tá louco também Deve tá falando, esse GG é perturbado mesmo É Eu tenho que tornar a subida da live do Google aqui Deixa eu tentar tornar a subida da live dele aqui Calma aí Vê se dá Erro ao tentar se inscrever, boa Começamos bem, troca Foi sim, cara Moleque burro Moleque bosta Será que foi? Nossa Será que eu tô sem saldo no cartão, troca? Acho que eu gastei todo o limite esse mês, hein? Olha que boqueta Relaxa, tipo assim, mano O bagulho quebra o primão total, velho Tá dando erro, velho Ai, que pena, mano Que pena Tornar o apoiador do Google depois Que boqueta, velho Melhores pro Google Menor tá ligado que É nóis, é nóis de novo, né? Eu falei Acho que ninguém tem que Opinar no relacionamento dos dois Mas já Opinando Mas já Opinando Eu acho, sei lá, mano A Duda é meio infantil, tá ligado? Pelo que ela Já viveu de um relacionamento Cara, eu nem acho o Google tão infantil não, tá ligado? Mas a Duda, eu vejo que ela gosta de fazer ciúme Uns bagulho assim, meio Com umas paradas nada a ver, tá ligado, troca? Ah, eu não vi as prints, né? Ô, que B.O. Pra quem perguntou da plotagem do carro, troca? Amanhã Certo? Eu vou chegar marulando o GG que tava caminhando ali no carro Troca, amanhã eu vou fazer a plotagem Provavelmente em live com vocês, fechou? Já conversei lá com a galerinha Pega, então amanhã a gente deve ir Ele tá ali ainda, ele tá ali ainda Nossa senhora, quem é essa saborosa aqui, hein? Meu Deus Ai, você tá a ser brincadeira Ah, Gugu Brincar mais que a brincadeira, né, meu parceiro? Falaram que tinha uma saborosa aqui dentro do carro Eu vim conferir pra ver quem era Ai, que belezurinha, Gudão Nossa, que lindo Ai, que belezurinha Que lindo Combinando com a pergunta Ah, eu achei lindo, tá? Eu achei perfeito, né, pessoal? Ô, é preto, o cabelo Ah, não, o cabelo dela é preto Ô, moça, qual que é o teu nome, moça? Você deixa fracão, hein, ô, BK? Mercedes-Benz Ah, esse é a Meca? Ixi É? Ah, ela só anda de Mercedes mesmo, é? Vem mesmo, Gugu Não, esse carro é meu, doido Chama ela, sabe de que, Gugu? Sabe aquele carro fake que tem na Mercedes? Aquele bomba de 2008, 2005? Que parece um upzinho Olha lá, tá vendo? Vou procurar o nome dele aqui Você vai chamar ela por esse nome, calma aí Nossa, beleza, então Aquele fragãozinho É, aquele palha Ele deixa fracão Tá ligado, calma aí? Ele tá fortalecendo muito, hein, caraca Ele deixa fracão, né? Aham, tô vendo Deixa eu ver qual é o nome dele Ô, ô, GG, aquela que você tava ontem Ixi Ixi Ô, louco Então, era ela Ou, chama ela de R280 Nossa, velho É um bom carro esse aí, viu, Meca? É bravos essa aí, ô? É bravos? Ela era que tava ontem comigo, não era, Meca? É, a gente tava junto ontem Tava com outra também? Ixi Que papinho Pô, é isso aqui Que cena, hein? Tu não era disso, Gugu Tu era homem de uma mulher só, cara Quando eu te conheci, hein? Realmente E agora, você é homem de mais mulheres Ou só de uma mesmo? Não, só dela Só uma mesmo Eita Pô, mas só que o pior é só Deixa eu dar uma rézinha aqui, opa Como é? Ela, ela se faz difícil Essa menina aí? É, já dei mais É, Meca O legal é que tu nem é tudo isso não, hein É, não O que é isso? Olha ele Oxi Tá se achando muito Muito estrogonofe no pacote Pro meu gosto, hein Beleza, então Fechou, tá? Fechou Fala comigo não, por favor Que isso, que isso Não, parceiro aí Calmou, calmou Sem estresse, pessoal Calmou, calmou Pra mim não ficar nervoso E ter que te dar um pipocadão aqui, viu? Ixi Sai do meio, Bruna Oxi Você não tá entendendo Cala a boca Cala a boca Voz de galinha Repete Não, tô brincando, tô brincando Ah, tá Brincadeira Não tinha ver se Sai daí, ó Bacana Fala Fala Fênix delas Fala Quem é esse lerdão aqui? Vendedor de material? Foi tu, pai Que entrei contra o filho É, é mesmo Isso mesmo Ah, cheguei Deixa eu ver os meus prints aqui O que que pega Quando você vai pegar o R34? R34